Música Olá, estamos de volta com o repórter Herenbr e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio do Planalto de um encontro com militares. O Michel Temer participa agora pela manhã, agora a partir das 10 horas da manhã, de uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia que está sendo chamada de cerimônia de restituição de competências pelos comandantes da marinha, da aeronáutica e do exército. A expectativa por aqui é que seja devolvido, portanto, aos comandantes militares o poder de editar atos relativos ao pessoal militar, como, por exemplo, transferir para a reserva remunerada oficiais superiores, oficiais intermediários e também subalternos e ainda promover oficiais a postos superiores, entre outras ações. Essa competência havia sido transferida dos comandantes militares para o ministro da Defesa no ano passado, portanto, essa cerimônia acontece agora a partir das 10 horas da manhã e deve ser no gabinete presidencial aqui no Palácio do Planalto. Daniel, ontem a gente lembra o presidente em exercício, Michel Temer, participou da solenidade de São Pedro e São Paulo na anunciatura apostólica aqui em Brasília. Participaram também outras autoridades, como o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e também o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Nesse evento, que foi em homenagem ao Papa Francisco, Michel Temer recebeu os cumprimentos de Dom Giovanni Daniello, que é o nuncio apostólico no Brasil. Essa cerimônia aconteceu na Embaixada da Santa Sé, aqui em Brasília. E, Daniel, o presidente em exercício, Michel Temer, sancionou na noite de ontem, essa sanção foi publicada no Diário Oficial da União, desta sexta-feira, sanção da Lei de Responsabilidade das Estatais, essa lei que traz critérios mais rígidos aí para compras, para licitações e também para nomeação de diretores, dirigentes, membros do Conselho de Administração e presidentes de empresas públicas e também de empresas de sociedade de economia mista. Essas normas, elas deverão ser aplicadas a todas as empresas públicas e de sociedade de economia mista, inclusive do setor financeiro, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Nessa sanção, o presidente em exercício, Michel Temer, vetou 11 pontos da lei, 11 itens da lei, mas manteve aí as linhas gerais, os principais pontos dessa legislação que foi aprovada no Congresso Nacional. Entre os pontos que foram vetados está um trecho do artigo 13 da lei que proibia o acúmulo, a acumulação de cargos de diretor ou de diretor-presidente com o cargo de membro do Conselho de Administração da empresa, isso pela mesma pessoa e mesmo que interinamente. Daniel, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Representantes dos setores da indústria, do comércio, serviços e da agropecuária, responsáveis por 9 milhões de empregos e com faturamento anual de 800 milhões de reais, estiveram nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Eles foram apresentar apoio e sugestões ao governo do presidente Michel Temer. O representante dos empresários defendeu o combate à corrupção para uma gestão mais eficiente do Estado. O Brasil está diante de um momento único e cheio de oportunidades. Acreditamos, senhor presidente, que ganhará o Brasil se toda esta corrupção for passada limpo e os responsáveis punidos. Medidas para modernizar e dar mais agilidade ao setor produtivo estão em estudo, destacou o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Desburocratização, redução de custos, produtividade e atração de investimentos. Creio que este é o caminho do desenvolvimento. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou as medidas que vêm sendo adotadas e afirmou que o governo tem feito um esforço para cortar despesas e limitar gastos. A despesa total do governo em relação ao PIB, ou seja, em relação ao tamanho da nossa economia, nos próximos 20 anos terá uma tendência de redução e não de crescimento. O que permitirá não só a realização de resultados fiscais positivos, como também abrirá espaço para a redução do tamanho da carga tributária. O ministro da Fazenda destacou que a maior conquista do governo será a redefinição do papel do Estado e da iniciativa privada na economia brasileira. Segundo Henrique Meirelles, o governo está buscando manter uma moeda estável que garanta o poder de compra às empresas e aos brasileiros. O governo compete ao governo fornecer, em primeiro lugar, uma estrutura macroeconômica adequada, o que significa, em primeiro lugar, uma moeda estável garantindo o poder de compra às empresas e aos trabalhadores e aos consumidores, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um governo capaz de administrar eficientemente as finanças públicas. O conceito do governo de que o primeiro direito social é ao trabalho e ao emprego foi reafirmado pelo ministro da Casa Civil. Segundo Eliseu Padilha, é nesta direção que a equipe econômica montou a estratégia de conter as despesas para que o Estado possa ser mais eficiente. Nós vamos, com as PPPs, com o aumento das exportações, meu ministro, da indústria e comércio. Nós vamos trazer dinheiro para dentro do Brasil e nós, no Estado, como bem mostrou aqui o ministro Diogo, estamos vendo como fazer muito mais e melhor com menos dinheiro. Esse é um grande desafio, pois nós vamos também vencer esse desafio. E durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, reafirmou a importância da iniciativa privada para a recuperação da economia e o crescimento do país. Pesos pesados da economia vieram até o Palácio do Planalto e expressaram que a confiança no país está sendo retomada. É o que diz este empresário, que tem um grupo de empresas de prestação de serviços com 400 funcionários. A expectativa é que a gente consiga retomar os investimentos, retomar os planos para voltar a crescer. Nós precisamos voltar a crescer, nós precisamos gerar emprego, nós não podemos estar demitindo como tivemos nos últimos meses. Este outro empresário também tem boas expectativas em relação à economia. O importante para o empresário é ele ver perspectivas, porque o empresário trabalha com o horizonte. E quando não tem perspectiva, o empresário fica com a sua atividade minimizada. E o que nós estamos percebendo é que há curto espaço de tempo, o governo está dando demonstração que quer uma retomada do crescimento, uma retomada de uma boa gestão pública, de controle de gastos públicos. Ao falar para os empresários, Michel Temer disse que a confiança deles no país dá mais responsabilidade ao governo e que o sucesso da iniciativa privada estabelece um círculo virtuoso na economia, já que quando se amplia a produção, aumentam-se também o consumo e o emprego. A Constituição privilegia a iniciativa privada, prestigia a propriedade. É claro que lhes dá uma função social. Mas prestigia essas atividades na convicção mais plena de que se a iniciativa privada caminhar bem, portanto, se a produção aumentar por força da indústria, do comércio, do serviço, da agricultura, e, em consequência, o consumo igualmente aumentar, forma-se, para dizer o óbvio, um círculo virtuoso, em que o consumo acaba aumentando a produção. Temer também defendeu uma mudança no cenário econômico do país. Pouco a pouco, nós vamos trazendo o Brasil para a realidade. E a nossa realidade hoje é de quem, no passado, gasta muito e não arrecada. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é que tem dado extraordinários resultados. Já na política, Michel Temer afirmou que a governabilidade também depende da sociedade. Eu digo, o governo são os órgãos institucionais, executivo, legislativo, judiciário. Agora, governança, você precisa ter o apoio da representação popular, que está no Congresso Nacional. Isso nós temos governança, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de um terceiro item, que eu chamo de governabilidade. Para ter a governabilidade, você precisa ter o governo, evidentemente. Precisa ter a governança, apoio do Congresso Nacional, mas precisa ter a compreensão da sociedade e o apoio da sociedade. Os estudantes selecionados na segunda chamada do ProUni tem até hoje para fazer a matrícula na instituição de ensino responsável pela convocação. Quem não for chamado nesta fase pode participar da lista de espera, de 8 a 11 de julho. O programa Universidade para Todos ofereceu neste segundo semestre mais de 125 mil bolsas em 902 instituições particulares de educação superior. A relação dos estudantes convocados na segunda chamada do programa está na página do ProUni na internet. E os estudantes que se prepararam para o Enem podem fazer até domingo o segundo simulado online do exame. A inscrição pode ser feita de graça na plataforma oficial Hora do Enem. Os alunos têm 4 horas para resolver o simulado, que tem 80 itens com a mesma metodologia do Enem. O resultado é divulgado imediatamente. O candidato pode ainda ver se a nota é suficiente para o curso escolhido. E não se esqueça, de segunda a sexta-feira, aqui na NBR, você pode acompanhar o programa Hora do Enem, às 12h30 da tarde, com todas as dicas para as provas. Não perca! E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento, ou às 11h da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!